Agradecer a oportunidade de estar aqui na Universidade Federal aqui de Juiz de Fora. Agradecer ao Romulo pelo convite, aos nossos parceiros e amigos do IEC, pessoal, puxa saco, tipo esse colega aqui, né? Porque é uma oportunidade super legal da gente estar trocando experiências, tá? Desculpa o meu nome, ele falou, meu nome é Adriano, Adriano Gis, sou coordenador desse centro. A gente atua aqui no Rio de Janeiro, ali na Baixada Fluminense, que eu acho mais fácil hoje chegar aqui em Juiz de Fora que no centro do Rio, eu estou a 40 quilômetros do centro do Rio, aí em Nova Iguaçu. Uma perguntinha, quem aqui é, bem, gosto da maioria da interpossibilidade, conhece o Rio de Janeiro, né? Mas a Baixada Fluminense, quem aqui já teve na Baixada Fluminense? Levanta a mão aí, por favor. Duas, três mãos. Ah, você não conta, você está de lá. Não, é, o que você escuta da Baixada Fluminense? Alguém pode falar que você escuta dessa região? É uma região tranquila ou complicada? Complicada. Por quê? Qual o seu nome? Oi? Graziele. Complicada por... Você sabe qual é o município de lá? Sabe qual é o município da Baixada? Não. A região é da região metropolitana do Rio, são 13 municípios, é o território que a gente atua. O Rômulo pediu para a gente trabalhar mais a questão da segurança pública, até porque o Rio de Janeiro vive um momento bastante interessante para se discutir com o processo de pacificação. E a gente tem o seguinte entendimento. O primeiro ponto é o seguinte jeito, sumando, não é uma questão só de segurança pública. É uma questão extremamente ampla e que a maioria aqui sabe todas as suas vertentes de discussões. Só que, quando o corpo está doente, a primeira ferida que estoura é exatamente a ferida dentro da área de segurança pública em um caso de violência. Vou remeter a um caso que, bem recente, vocês estão com o jornal da instituição ainda com causa? Logo na página 2, tem o episódio da chacina que aconteceu agora lá em Mesquita, com os jovens do bairro Cabral, que é em Nilópolis, é um bairro ao lado, em que a gente se envolveu desde o desaparecimento. No domingo, a gente foi acionado sobre o desaparecimento. Na segunda-feira, eu estive no Conselho de Segurança de Nilópolis e já havia sido identificado, já havia sido encontrado os corpos e se iniciou uma mega operação na segunda-feira. Isso só é o reflexo de um processo que vem acelerando o Rio de Janeiro nos últimos anos. Eu vou fazer uma puxada histórica aqui e também expor uma outra questão, tem respeito ao colega aqui da polícia. que é o seguinte, um dos desafios que nós temos é acabar com o antagonismo entre a sociedade, o movimento dos direitos humanos e as polícias. Isso só me interessa para quem quer operar o pior dentro da sociedade e dentro das polícias. Então, muita coisa que eu vou falar pode ser uma ofensiva, um ataque. A posição que nós temos em constituição é de construção. E muito pelo contrário, eu vou falar umas coisas que são muito pesadas e negativas, a gente acha que está num momento positivo da sociedade. Primeiro, fazer um traçado histórico. Eu vou falar de Rio de Janeiro e falar de Baixada Fluminense. Pegando somente na década de 60 para cá, mais do processo da ditadura militar, a gente teve ali, no processo de repressão, uma coisa do vale tudo em relação à instituição de repressão. Na década de 70, em específico, aumentou-se a relação, principalmente, das polícias do Rio com a contravenção. A pessoa tem uma relação venal entre as polícias do Rio e a contravenção. Na década de 80, isso ficou mais forte. E aí também, com o ganho de corpo do tráfico de drogas, do narcotráfico, principalmente com a venda da cocaína, que era final da década de 70, começo de 80, uma coisa restrita ao mais abastados, começou a ser uma droga mais popular e mais lucrativa. E aí criou essa dinâmica, foi se retroalimentando de maneira muito ruim. Mais dinheiro, mais arrego, mais arma, mais relação venal, mais morte, mais território controlado. No começo da década de 80, no governo Leonel Brizola, se baixou uma orientação portaria que a polícia não poderia mais fazer incursões sem anunciar nas comunidades do Rio. Há uma discussão pesada se isso é bom, ruim, se favoreceu ou não. A questão é que, até então, a polícia entrava sem qualquer tipo de regra e cometia as maiores atrocidades, as forças de repressão, sem qualquer controle. Então, morre menos gente das polícias e da população. Essa relação do governo Boreira Franco, ela teve o freio, instituiu aí a questão da gratificação faroeste, que era uma gratificação, o policial que tivesse mais, matado mais, a grosso modo era isso, o cara matava mais em operações e ele era gratificado financeiramente. Eu, um pouco tempo, comecei de policial que se magoariou. Pô, eu tripliquei meu salário. Falei, poxa, ficou bem eficiente, então. Resolveu? Não resolveu. Na década de 90, você já tinha o Rio de Janeiro consolidado ao controle. Já existia bastante disso na década de 80. Mas, na década de 90, eu comecei a militar na década de 80, metade da década de 80 para lá. Você tinha, na década de 90, o controle já territorial, com armamento pesado. Não à toa, na Rio 92, você tinha tanques apontados para as principais favelas do Rio de Janeiro. O armamento que já tinha ali dentro já era uma coisa de guerra, literalmente. E a polícia estava aquém disso. E já estava consolidado essa relação. Voltou-se a ter um novo governo prisuado nessa década de 90. Não houve grandes alterações. O que houve, na verdade, é um freio devido mais à mudança social do que políticas de governo. Eu reafirmo, nunca houve política de segurança pública no Rio de Janeiro. Nós redemocratizamos, mas as esquerdas. Vamos mudar, fazer a grande revolução. Segurança pública é coisa das polícias, é coisa dos pobres. Se a gente fizer a grande mudança conjuntural, não vamos ter mais conflitos. Então, a segurança pública vai ser resolvida. E o resultado disso ficou a mercê dos lobbies e interesses. Dos lobbies da arma, da droga, dos interesses venais entre as instituições, entre os grupos criminosos organizados. Então, não houve, na verdade, nenhuma política nacional de segurança pública. No Rio de Janeiro, no final da década de 90, houve um processo até desencadeado pelo secretário José Eduardo no começo do governo Garotim, que foi a bancarrota logo no ano seguinte, em 2000, por pressão das polícias. E aí, sem medo, se instalou dentro das polícias do Rio de Janeiro um processo extremamente danoso a toda a sociedade. Se consolidou, não vou entrar em detalhes de nome, porque até uma parte já foi presa, o Alvaro Líder já foi preso, foi solto, virou deputado, depois foi preso. Se consolidou um sistema de relação criminoso entre as comunidades controladas, o narcotráfico e as instituições policiais. Isso vocês podem ver aí, já que a doutora fez uma menção ao Tropa de Elite, o Tropa de Elite 1, o Elite da Tropa, o livro, o Elite da Tropa 1, foi esse período que foi, vamos dizer, exposto no filme Tropa de Elite 1. E esse processo se consolidou dentro das polícias até o final dos governos Garotinhos e Rosinha. No governo atual, criou-se uma outra perspectiva, que é a perspectiva de se vender, não somente a cidade, como o antigo prefeito César Maia falou, nós vamos vender a cidade, legal. Então, vamos vender o estado do Rio de Janeiro para os mega-eventos, para os mega-empreendimentos. E aí se criou uma outra dinâmica. Na Machado Fluminense, esse processo de repressão foi muito mais cruel, porque foi uma região sempre estigmatizada por região pobre, uma região violenta.